Com o tema Anjos da Cidade, a decoração de Natal chegou a mais um espaço de Teresina. Dessa vez foi o Parque Lagoas do Norte que se encheu de luz e cores. No local, cerca de 100 árvores iluminada, uma árvore de Natal com 15 metros e um concurso de presépios devem atrair milhares de visitantes. Nós fizemos uma árvore 5 metros maior, então hoje ela está com 17 metros, são 5.400 pontos de luz de LED, além de iluminação de cerca de 100 árvores ao longo de todo o Parque Lagoas do Norte, não só aqui em volta da lagoa, mas ao longo de todo o canal Padre Eduardo até a rua Gimborralho. O complexo do Parque Lagoas do Norte também recebeu um presépio de cerâmica, montado para resgatar e valorizar uma das atividades econômicas mais importantes da região. Um presépio feito a partir do nosso artesanato. Nós sabemos que uma das grandes riquezas da cidade de Teresina é a habilidade, a acreditividade dos nossos artesãos. E todos os nossos artesãos fizeram, todos aqueles que são diferenciados, que são reconhecidos, fizeram um presépio fantástico que está a exposição da nossa população lá no árvore da Igreja de São Benedito. E quem já frequenta o Parque Lagoas do Norte se surpreendeu com a nova decoração que embalou o espírito do Natal. A gente se sente mais buscada, né, a dominar, praticar esporte, né, a intenção é essa. O pai, a mãe, o filho, a filha, os irmãos. Para que tenhamos o Natal de paz, precisamos de muita paz, não apenas... O pai, 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 o pai